Música O boy thai semi-profissional, inclusive muda a quantidade de minutos Continuam sendo 3 rounds, mas agora 3 rounds de 3 minutos por 1 minuto e meio de descanso É isso mestre, é isso aí, bora filha Então vamos lá senhoras e senhores, começando com a primeira categoria Terço até 63,5 quilos Representando o corte vermelho em academia, Máximos Tim, Luan Braco Música 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 E seu aniversário no Corder Azul, representando a academia CD Logout, Gabriel Lucas Música 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 Muito bem senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial dos atletas. Lembrando que essa luta acontece na divisa com até 63,5 kg. No colo é vermelho, representando a academia, Monaximus Team. Senhoras e senhores, recebam o Lula Tego. E o seu adversário do Pornel Azul, o atleta representando a academia, Cepelo Coutinho. Senhoras e senhores, a senhora do Lula, Gabriel Lucas. O atleta do responsável desse combate será... e a senhora do Lula! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Compu Fuji Aplausos Aplausos Amém Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três rounds de três minutos, os juízes pontuaram vitória do corner, vermelho do Draco! A gente vai com a esta vila do semblante. A gente vai com a esta vila do semblante.